e aí pessoal beleza então vamos começar aqui uma introdução ao maia né para começar vou clicar aqui em polimodeling e vou criar uma geometria aqui que é um cubo né esse a primeira coisa que a gente vai fazer é a navegação na navegação você com o rolinho do mouse você dá zoom se você clicar no alt o botão esquerdo você rotaciona segura o alt né com o botão do meio do mouse você arrasta com o botão direito você dá zoom também se faz um zoom aqui mais detalhado você para selecionar o objeto você seleciona clicando em cima dele ou né você clica aqui na janelinha e seleciona o objeto que você quiser se você tiver mais de um objeto na cena vou colocar um aqui só pra gente ver ó né você pode selecionar clicando nele ou fazendo a seleção com aqui com a com o mouse né você quiser juntar dois você selecionar um shift o outro você pega os dois tirar uma um deles da seleção é o control e clicar tá o shift adiciona e o control tira as principais formas de mover o objeto estão aqui do lado né que é mover rotacionar e escalonar você pode usar os atalhos que é w e r então w é pra mover então você consegue mover em x y e z você também pode pegar aqui pelo meio dele que você move para todos os lados e aqui por exemplo se quiser mover só na base eu pegaria aqui por esse vetor aqui que aí você consegue mover só pela base né e ele movimentaria em z e x né você pode movimentar por aqui também que ele estaria movimentando só em z e y né a outra ferramenta é o é que é a de rotação e aqui a mesma coisa você consegue rotacionar em y em z e em x se você clicar no meio rotacionar você rotaciona ele de todos os lados e aqui nesse em volta você também rotaciona na direção da sua câmera né uma forma de focalizar o objeto você apertar o f então você seleciona aperta f ele focaliza aquele objeto né então se eu clicar no de trás apertar o f eu focalizo no de lá a terceira ferramenta são é a escala então a escala é bem parecido com o mover só que aqui você consegue escalonar né então escalona em y escalona em x e escalona em z escalonar também pelo meio se você clicar no meio escalona proporcional e se você clicar nesses aqui ele escalona só no eixo né então escalonaria ali em z e y pode ser só na base aqui também z e x você também pode movimentar os objetos aqui pelo channel box então ele tem o translate x y z você consegue mudar os valores por aqui né se você clicar no no valor e alterar eles alteram por aqui também então translate né de mover x y z tá movendo aí nos eixos você pode clicar no nome com o botão do meio do mouse ele altera aqui na viewport então lá tô rotando x rotacionando y rotacionando z tá a escala é a mesma coisa você clica lá botão do meio do mouse ele escala aqui y e z aqui do lado você pode abrir o outline então os objetos que você vai criando eles têm nome você pode clicar em renome a eles aí né botar aqui cubo você pode dar nome para os objetos nascendo cada objeto desse tem uma propriedade então se eu selecionar aqui o atribute editor eu vou lá em polycube que são as propriedades dele eu também posso mudar por aqui né então mudaria a largura altura e profundidade você também pode adicionar subdivisões na altura né na largura comprimento largura e profundidade para modificar as visões aqui né você pode usar esse botão do lado esquerdo que ele mostra quatro visões top front lado e perspectiva tá você clicando nelas você consegue modificar e uso com o zoom né o botão do meio e o alto também você consegue arrastar é a mesma coisa né só a perspectiva que você consegue girar tá você pode dividir painel em dois também ou em um como tava antes aí a outra forma de mudar as visões é você clicando com a barra de espaço você clica lá em maia aí tem a perspectiva você pode conseguir a visão de left a visão de top segura barra de espaço né back view right view você vai trocando as views por aqui certo a viewport como é que ela funciona assim se você apertar o 1 ele fica do jeito que tá aí tudo certinho né quadradão o 2 ele entra no modo smooth e aí ele mostra como ele era antes e como ele entra no modo smooth ele ele esmaga aqui o objeto então meu cubo virou um cilindro né e aí eu seleciono ele aperto um de novo para voltar o 3 ele mostra esses objetos só com o smooth o 4 voltei para o 1 aqui ó o 4 deixa eles transparentes e o 5 volta para a visão de deles cinza né eles estão eles também podem ser apertados aqui por esse por esses botões ó transparente e esse aqui né cada objeto desse você pode editar então você consegue entrar no modo de edição nesses objetos como você clicar com o botão direito você aparece aqui as propriedades dele então eu tenho é edis que são as linhas tem os vertex que são as pontas né os vértices do polígono tem as faces que são cada face dessa aqui e tem o modo object mode que você pega o objeto inteiro então se você quiser editar um edge você pode puxar só um pedaço aqui se você quiser editar só um vértice você puxa aqui é esse lado inteiro aqui ó selecionando todos os vértices puxa para cá você pode puxar um só para cima se você quiser também dá para girar qualquer ferramenta né ó se eu selecionar esses vértices aqui de cima eu consigo escalonar ó se eu mudar a escala ele escalona e se eu quiser apertar o e para girar ele gira também o que eu selecionar né da mesma forma os outros componentes se eu selecionar a face ele gira toda essa face eu posso escalonar essa face também e eu posso mover essa face também tá assim começa a edição dos objetos outra forma de começar a editar os objetos é aqui pela ferramenta modeling toolkit que aí a gente entra já no modo de modelagem né você pode acessar elas por aqui ou você acessa elas aqui pelo lado então por exemplo uma face eu posso dar um extrude nela né clicando aqui e aí entra as propriedades aqui eu consigo alterar eu posso aumentar o tickness o offset eu posso adicionar divisões tem outras propriedades aí né o multi cut você você pode cortar um objeto então se você fizer assim ele corta ele cria um cria uma linha ali né se você quiser ele com o control você corta ele cortando aonde você quiser outra ferramenta se eu deletar por exemplo aqui um desses aqui eu posso selecionar dois aqui por exemplo e mandar conectar eles que seria o bridge você pode conectar vértices também então se eu selecionar isso aqui ó e deletar essa parte de cima e eu quiser conectar esses vértices eu mudo aqui a opção para vértices e aí seria o target weld né eu consigo linkar esses vértices conectando eu clico num depois no outro ele gruda lá né pra deletar essas linhas você pode clicar no edge clica duas vezes e control backspace você apaga tá então seleciona aí a linha que você quiser dar o control backspace e apaga se você deletar a linha apaga mas os vértices continuam ali ó então é sempre legal usar o control backspace pra você apagar tudo aí que você precisar eu vou apagar essa face aqui de cima e aí aqui eu vou fechar com o bridge ó seleciono as duas de lá e fecho com o bridge vocês vão ver que tem várias ferramentas aí tem o bevel que ele faz mais essa essa bordinha aí né aí a gente vai ver isso durante o curso né na durante a modelagem se você selecionar os ads aqui quiser cortar certinho no meio você pode dar um connect também que aí ele corta ali apertar o enter ele corta aí certinho no centro tá o multi-cut também faz isso então se você quiser cortar exatamente aqui no centro é só apertar o botão do meio do mouse que ele dá um snap no centro então ele vai cortar sempre no centro dentro da das divisões desse objeto então é assim que a gente começa a editar os polígonos né você também pode fazer o extrude apenas movendo aqui então aperto w puxo e aí a gente consegue já modelar né então a gente sempre vai fazer isso vai adicionar linhas e aí vai modificar o que a gente quiser né você pode para começar a modelar né esse é o processo de modelagem tá pessoal então a princípio é isso a gente continua na próxima aula valeu um abraço e aí e aí e aí e aí e aí